É José Vaqueiro, o original Olha que quando sei, olha que eu sou com meu olhar Eu tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charme ou só pra te atreçar E que a bênção era me entregar Me entregar E eu quero dar do seu amor E quando eu vi Eu me entreguei do lado Eu quero ser Quem sabe solta a voz de quando eu quero ouvir Eu quero ter você E aí! Olha a boiceta de amor E eu quero ter você Olha a boiceta de amor E boiceta de amor Oh, 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 oh E dois é daqui E é daqui Quando sei, olha que eu vou ouvir Eu tô Fiz um charme ou só pra te atreçar E que a bênção era me entregar Me entregar E eu quero dar do seu amor Quando eu vi Eu me entreguei do lado Eu quero ser Seu ave Eu quero ter você Olha a boiceta de amor E eu quero ter você Até amanhecer O clima que roubou E dois é daqui Amor Olha que eu quero ter você Até amanhecer E o clima que roubou E dois é daqui Amor E eu quero ter você Até amanhecer O clima que roubou Olha a boiceta de amor Doiceta de amor Oh, oh, oh O amor Oh, oh, oh Oh, oh What is it now Oh, oh Oh, oh What is it now Amém